Fala galera, Wolf de volta, estamos mais uma vez aqui no Verofil de 2042 e hoje vamos falar da atualização que trouxe a sétima temporada O ponto de virada, que trouxe novo conteúdo e várias mudanças bem significativas que vai refletir na gameplay, na gunfight principalmente e em alguns veículos também E a gente vai falar sobre isso neste vídeo, beleza? Então vamos lá Para a sétima temporada temos a inclusão de novos conteúdos, os quais eu comentei com vocês no vídeo anterior, com mais especificidades Dois mapas novos, sendo que vai ser lançado um agora, que é o mapa refúgio, localizado no Chile E um segundo mapa, que é o mapa estádio, que foi retirado do mapa ampulheta, retrabalhado com novas destruições de cenário, disposição de objetos e rotas E será disponibilizado para a gente na metade da sétima temporada E ainda novas armas, como o fuzil de assalto AK-5C, que a gente já viu ele lá no Battlefield 4 A submetralhadora SCZ-3, que é uma parente da CZ O lançador de foguete de ombro, o Sroll, o Predator Sroll, já conhecido, principalmente a galera do BF-4 Que já estão disponíveis, esses itens já estão disponíveis agora, logo no início da temporada Os outros itens, que é uma metralhadora leve, que é a DFR Strife LMG E o bombardeiro, que está todo mundo curioso para saber, o bombardeiro XFAD-4 Draugr Que vai vir a LMG, a metralhadora leve E o bombardeiro vão vir para a gente na metade da temporada 7 Juntamente com o mapa estádio Então eles ainda não estão disponíveis E o novo passe de batalha com vários itens cosméticos para serem liberados À medida que a gente for subindo de nível no passe Lembrando que não é necessário comprar o passe de batalha para você liberar essas armas e os mapas Esse conteúdo é free Só os itens lá no passe de batalha, as perfumarias que você tem que adquirir o passe para poder desbloquear E aí, atrelado a isso, eles criaram mais um incremento na lore do Battlefield 2042 E houve a inclusão de uma nova facção no game Que é a coligação das Mil Pétalas Parece que essa coligação já apareceu no Battlefield 2142 E agora a gente está vendo ela novamente Como se fosse o início dela, já que esse é o Battlefield 2042 Que irá lançar um ataque à cidade de El Alicanto Para assumir um controle de reservatório de água subterrânea Então, basicamente ali, uma historinha que eles criaram para a inclusão dessa nova facção no game Mas dado isso, vamos aqui ao que foi liberado no patch de atualização Que vai fazer algumas alterações bem significativas aí no jogo E eu quero começar a falar disso com vocês aqui agora Antes da gente continuar aqui, eu quero pedir a você para deixar o like no vídeo Se curtir o conteúdo e se você ainda não é inscrito Se inscreve e marca aí o sininho das notificações Para receber sempre o aviso de novos vídeos Agora sim, vamos lá às atualizações Eu separei aqui os pontos que eu considerei mais importantes Sobre a atualização que trouxe a temporada 7 para a gente Até a atualização 7, beleza? Então vamos lá Como a gente já estava sabendo, ia sair e rolar aí Um aprimoramento, segundo eles, do recuo visual das armas Segundo eles, a intenção é proporcionar mais impacto visual E imersão ao mirar com as armas Ou seja, você ter mais uma imersão ali ao jogar o game Abrindo aspas para DICE Queríamos que as armas parecessem mais únicas e poderosas Quando se tratar de dispará-las Por isso fizemos alterações na forma como o recuo visual é tratado no jogo E as ajustamos à visão de cada arma E ajustamos à visão de cada arma É um esforço para criar uma experiência de tiro mais vívida Que fornecerá mais ênfase ao visual No peso e na potência de uma arma Quando você está disparando enquanto mira É claro que essa melhoria visual não comprometerá a sua experiência de mira Pois o nosso principal objetivo é sempre fornecer tiros fluidos confiáveis E de alta qualidade Sentir e controlar o recuo durante a explosão Será mais intuitivo e visualmente recompensador Sem afetar sua precisão de maneira artificial Fechando aspas aqui para DICE Ou seja, eles queriam um pouco mais de realismo Na sensação de quando você está manuseando armas poderosas Mais imersividade Igual eles mesmos falaram Isso pode fazer com aquela sensação De que armas sem recuo Ou pouco recuo Ou quase nenhum recuo A gente tinha essa sensação anteriormente E isso pode mudar essa percepção Muita gente a gente vê reclamando Inclusive eu já cheguei a comentar isso aqui no canal Que parece que as armas do Battlefield 2042 Não tem recuo Ou tem pouquíssimo recuo Em comparação a Battlefields anteriores E acho que de repente a alteração desse recuo visual Pode ser que melhore isso um pouco Ou piore muito Vamos ter que jogar para ver Outro ponto importante que foi alterado Ou melhor dizendo Que foi rebalanceado Foi o multiplicador de dano na cabeça Para submetralhadoras Fuzis de assalto E metralhadoras leves Segundo a DICE A ideia é tornar as coisas Um pouco mais equilibradas Entre as armas No que diz respeito A taxa de uso E da sua competitividade Abrindo aspas novamente Para a DICE aqui Das metralhadoras Ou melhor Das submetralhadoras Essa categoria de arma agora Se beneficiará De um multiplicador de dano De tiro na cabeça De 1,55x Eles agora são Mais fortes No Close Quarter Combat Ou seja, no combate mais fechado E na execução de tiros Na cabeça Devido ao multiplicador De dano mais alto E as melhorias Em suas velocidades de movimento De mira Ao você mirar Atirar com ela Mirado A puxar a mira Su eficiência ideal Estará Frente a frente Contra as ARs Quando se tratar De poder de fogo Abaixo de 30 a 50 metros Com o mesmo alcance De potencial De 3 tiros Na cabeça É preciso ressaltar Que a PP29 Recebeu menos melhorias Nesta atualização Pois já tinha Um alto desempenho E pertencia A um arquétipo Diferente Da maioria Das outras SMGs Esta arma Ainda se beneficiará De muitas mudanças Do multiplicador De tiro Na cabeça Por outro lado As armas do cofre Nas SMGs do cofre Também receberam melhorias extras Na velocidade De projétil Mesmo com esse multiplicador De tiro Na cabeça Aumentado As SMGs Não devem superar Outras categorias De armas Em distâncias Mais longas Devido a queda Do dano A velocidade E a precisão Da vala Ou seja Uma boa Bufadinha Nas SMGs Principalmente Para os combates De proximidade E aí Vamos continuando Abrindo novamente Aspas para trás Se falando com relação Aos fuzis de assalto Os fuzis de assalto Agora se beneficiarão De um multiplicador De dano Na cabeça De 1,9X Isso significa Que Em geral Eles não terão Mais um alcance De dois tiros Na cabeça No Close Combat Em vez disso Exigirão Três tiros Na cabeça O que prevemos Será menos provável De ocorrer Em uma única Explosão Totalmente automática Devido a natureza Do recuo Da dispersão Isso aqui é aquele Aquele estanque Que a gente toma Sem entender muito bem A ideia deles aqui É diminuir isso Principalmente no combate Próximo com os fuzis de assalto Essa mudança Aumentará O TTK Mais baixo Possível Naquela área De Close Guard Que antes Era muito baixo E causava frustração Por parte Dos nossos jogadores Além de colocar Muito equilíbrio Em favor Dos gifres de assalto No entanto Na maioria dos casos Isso não afetará O seu desempenho A médio E a longo alcance Onde O arquétipo De rifles de assalto Se situa Naturalmente E aí Fechando a parte De rifles de assalto Agora vamos falar Das metralhadoras Leves Abrindo aspas Novamente As LMGs Agora se beneficiarão De um multiplicador De dano Na cabeça De 1,9x Semelhante A os fuzis de assalto Isso agora Remove o cenário De dois tiros Na cabeça Em toda a lista E aborda casos De TTK Extremamente baixo Isso afetará As LMGs De combate Corpo a corpo Mas para médio E longo alcance Permanecerá No nível De potência Semelhante Quando a comparação Feita com os fuzis De assalto Além disso A dispersão Foi ligeiramente Reduzida Para as seguintes Armas do cofre A M240B A M60E4 E a Type 88 E aí né A gente viu aí Um pequeno Grande Digamos assim Rebalanceamento Com relação A danos De Tiros na cabeça Multiplicador De danos De tiro na cabeça Vamos ver como é Que isso vai funcionar Durante a gameplay Agora a gente vai falar Alguns dos poucos números Dessas alterações Multiplicador De danos De tiro na cabeça Foram atualizados Submetralhadoras Foi de 1,25x Para 1,55x Rifle de assalto 2,15x Para 1,9x E as metralhadoras Leves Foi de 2x Para 1,9x A precisão De tiro No quadril Foi aprimorada Nas seguintes Submetralhadoras P90 K30 MP9 AC9 E a AKS74U Para trazer Redefinição De dispersão Ao aliar Com outras SMGs Agora É um pouco Mais rápido Para a AC9 E a P90 O aumento Da velocidade Da bala Dos projetos Para a AKS74U P90 E PP2000 A velocidade A velocidade Da bala Diminuiu Para PP29 Em 10% Foi de 520 Para 450 A dispersão Foi reduzida Em 10% Nas metralhadoras M240B 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 M60E4 E a Type 88 A dispersão A dispersão Do fuzil M5A3 Recebeu algumas alterações Na forma de como é calculada E polarizada Dentro do círculo de dispersão Isso reduzirá Em uma precisão A proximidade De 10% Melhor Mais notavelmente Quando a dispersão For alta Dano de CQC Foi reduzido Para as metralhadoras Leves E para As ARs Foi de 28 Para 26 Para Reduzir Aquela Ocorrência De morte Por 2 tiros Na cabeça E isso vai afetar As seguintes Armas A Sfar EMGL AK24 LC-MG RPT-31 M60 E4 M240B AC-42 RM68 AG-EW-46 E a ACW-R Agora falando De alguns pontos Específicos De algumas armas Vamos lá A AC-42 Ficará Mais precisa A média E longa Distância Houve ali Um ajuste Na curva De danos Da arma O dano Foi reduzido De 26 Para 25 De 0 A 30 Metos Para o cartucho A munição Melhor dizendo De alta potência Edição padrão E a subsônica A adição padrão Do dano Foi reduzido De 22 Para 20 Entre 50 E 75 E 75 Metos Do subsônico O dano Foi aumentado De 18 Para 20 Entre 50 E 75 Metos E de alta potência O dano Foi aumentado De 18 Para 19 De 100 A 149 Metos E de 15 E a precisão E a precisão Do ADS Diminuída Em 15 M93R Teve a precisão Do tiro de quadril Aumentada De hipfire Melhor dizendo Ele fala de tiro de quadril Quer dizer hipfire Tiro sem visado Foi aumentado Em 30% Isso foi o que eu acabei de falar Agora foram as pistolas A dose automática Também sofreu Algum ajuste Principalmente No cano curto Quando equipado A dispersão Os proséteis Aumentará em 25% Horizontalmente Reduzindo a sua Eficácia Em combate De alcance De 1 contra 1 Então vai ficar Menos apelona Agora vamos a parte Dos veículos Aos quais Se tiveram mudanças Bem consideráveis Nos veículos Terrestres O intuito da DICE Nessa atualização Foi de balancear Mais as coisas Entre veículos E as infantarias Ao passo que Seja possível Que os estanques Por exemplo Possam ser mais Utilizados Estando mais Dentro dos objetivos Juntamente Com a infantaria Amiga E não Ser vitimado Com muita frequência E destruído Mais rapidamente Pela infantaria Inimiga Para que isso ocorresse Eles fizeram Algumas mudanças Nos veículos Aumentado o tempo Que antes De um veículo Possa ser hackeado Estamos removendo A funcionabilidade Também Do EMP Do Recon Do drone De reconhecimento Do Casp Foi reduzida A quantidade De C5 De 3 Para 2 Na classe De Assalto E Recon Enquanto Os engenheiros Terão acesso A 3 C5 As minas De tanque Agora terão Levarão Melhor dizendo 2 segundos Para serem ativadas Ao serem colocadas Portanto Não poderão Mais ser usadas Da mesma forma Que uma C5 Segundo eles As alterações Foram feitas Para aliviar O jogo Ali O fogo ativo Contra os veículos Inimigos Possibilitando que Esses consigam Respirar Durante As partidas Agora vamos Falar um pouquinho Das alterações Que foram feitas Na antiaérea Na Wildcat Abrindo aspas O confronto Entre Wildcat E nossos veículos Aéreos Não está Onde queremos E muitas vezes Pode resultar Em loops De um jogo Muito desequilibrado Para ambos os lados Para ajudar nisso Estamos diminuindo O alcance do canhão Padrão principal O que criará Uma janela De oportunidades Estamos removendo O bloqueio Que existe No eixo Y Bem como Removendo o canhão De 40mm Da Wildcat Afim de comprometer Totalmente Este veículo Com o serviço Terrestre e aéreo Ou seja O foco dele É para ser aéreo Somente Basicamente É uma antiaérea Então vamos lá E aí eles fizeram Algumas outras melhorias Relacionadas A Wildcat Maior potência No motor Em baixa velocidade Para permitir Melhor Aceleração E mais potência Em subidas Aumento do HP Na torre De 250 Para 555 O canhão De 40mm Como já falei Foi removido Para comprometer Este veículo Com a capacidade Antiaérea O alcance Do canhão Padrão Foi reduzido De 700 Para 550 metros O atraso Reduzido Para a recuperação Da torre Agora é De 10 Para 5 segundos A duração Reduzida Para a recuperação Da torre É de 10 Para 8 Agora após Atualização Outro ponto Destacado Do patch notes Foi o ajuste De sensibilidade Em primeira pessoa Nos veículos Terrestres A fim de garantir Que os jogadores Não pudessem Necessariamente Virar a torre Em alta velocidade E sempre havia E sempre havia uma fase De recuperação Para a torre Corresponder A essa entrada A menos que o jogador Fosse aproximando-se Com os canhões primários Desse veículo Com essa atualização Estamos mudando isso Agora você terá A experiência semelhante Do zoom Ao dirigir Sem zoom Essa taxa de sensibilidade Pode ser alterada No menu de opções Observe que ainda haverá Um limite Para evitar Casos extremos De sensibilidade Também aumentamos A velocidade da torre Em todos os veículos Terrestres Com exceção Do EMKV Tor Então guys O patch note É bem extenso Muita alteração Bem relevante Principalmente com relação As armas Dali Que vai influenciar Bastante na gunfight E na gameplay Com veículos terrestres Os tanques Antiaéreas LAV Enfim Vai ser Bem diferente Depois dessa atualização Tem bastante coisa Que vai mudar Que isso Ou que já mudou E a gente vai ter que jogar Para ver como é que Vai ser o negócio Se vai ser boa coisa Ou não Aí só jogando Para ver Então o vídeo Ficou bem extenso Espero que tenha Falado basicamente Os itens mais importantes Aqui para vocês Pelo menos o que eu considerei Mais importante E aí é testar Para ver como é que ficou Beleza? Então é isso Não esquece do like Eu vou indo nessa Valeu Um abraço Até mais Falou Fui